Os 70 anos da Rádio Serenauta levam a uma reflexão histórica do papel da comunicação social no contexto do desenvolvimento socioeconômico do sudoeste do Paraná. Dos ideais franciscanos de utilização do meio de comunicação mais forte e, porque não o único à sua época, como ferramenta de evangelização aos dias atuais, falar sobre a história da Rádio Serenauta e, na verdade, traçar uma linha do tempo da própria evolução social da região. Foram muitos momentos históricos e profissionais que atuaram ao longo deste período em seus microfones, como o jornalista Rubens Camargo, que apresentou durante anos o programa BR-1010, voltado para os irmãos da estrada, os caminhoneiros. Era o rádio raiz na sequência da época da Torre da Igreja. Sem dúvida nenhuma, fizemos muitas alegrias, muitas comunicações e foi nesse edifício que começou o BR-1010. Rubens guarda várias recordações da emissora, como esta foto histórica em que a equipe se posicionou em frente ao recém-inaugurado edifício São Francisco na Rua Tocantins. Na foto, que tem Frei Nelson Rabelo ao centro, nomes como Inelcio Matiello, Agostinho Barrio Nuevo e outros grandes comunicadores que atuavam na época. Porque se pode observar que o painel de azulejos que tem, aquele paredão branco que tem ali atrás, depois ele passou a ser um painel de azulejo com a imagem de São Francisco. Eu acredito que em 1978 no máximo. A intenção de utilizar o rádio como uma ferramenta de evangelização motivou a província e os freios franciscanos quando o Frei Policarpo BR foi autorizado e adquiriu a Rádio Colmeia de então, que seria transformada na Rádio Serenauta. Frei Policarpo talvez não soubesse, mas dava início a uma trajetória que mudaria, inclusive, o perfil social da região sudoeste. Para os profissionais que integram a equipe de agora, a Serenauta FM, uma responsabilidade tremenda a falar nos microfones da emissora que testemunhou a história do sudoeste do Paraná. É um compromisso com a comunicação aqui em Pato Branco, na região. A gente tem uma percepção que o público espera muito da gente para acompanhar o que acontece na cidade, dos fatos e o que é falado na Rádio Serenauta. A gente tem como uma verdade. Então, a gente às vezes fica assim, o que, para que pauta seguir, como encaminhar, dá uma certa atenção. Mas é um caminho que a gente também aprendeu nesses últimos anos, com tantos que passaram por aqui. E agora a gente tenta dar continuidade à trajetória da Rádio Serenauta. Trata-se de muita responsabilidade ao usar esse microfone para informar o nosso povo, porque a Serenauta é tida como a emissora da credibilidade, quando tratamos do jornalismo, da notícia, o trato com a informação. E aí, ao longo do tempo, nós já carregamos esse peso que é a credibilidade da Serenauta. E nós, no dia a dia, fazemos uma apuração muito criteriosa, justamente, para que possamos levar essa notícia no ponto certo para o nosso povo aí. É uma trajetória que já vem com essa marca e a gente leva, criteriosamente, essa sequência do trabalho do dia a dia aí. A Rádio Serenauta segue em sua missão de evangelização, emissora companheira, presente na comunidade e responsável em sua comunicação imparcial, princípio do bom jornalismo.